Central das Eleições 2024, Rádio 105 FM, Rádio Jaraguá e Jovem Pan, Jaraguá do Sul, numa parceria com a WeArt e os nossos patrocinadores, fazendo uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito dos municípios da região. Já recebemos aqui candidatos de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder, Corupá, Massarandubi, São João do Itaperiu e hoje voltamos a receber mais um candidato do município de Guaramirim. Nosso convidado é Marcos III. Marcos José III é o nome completo do candidato, nascido em 18 de março de 1965, grau de instrução, ensino fundamental completo, natural de Guaramirim, concorre pela coligação Todos por Guaramirim, composta pelos partidos PDT e PT. Candidato, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios da Central das Eleições e o senhor tem 20 minutos para responder até 20 perguntas que serão feitas pela nossa equipe. Hoje composta pelo Luiz Delay, representando a Rádio 105 FM, e pela Janice Demetrio, representando a Rádio Jaraguá. A partir da primeira pergunta, o nosso cronômetro vai ficar aqui na sua frente, para o senhor também acompanhar o tempo de cada resposta e o que resta ainda para responder a nossa equipe. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, por que o senhor decidiu se candidatar a prefeito de Guaramirim, Marcos III? Principalmente eu sou candidato a prefeito de Guaramirim porque eu tenho uma ideologia junto comigo, certo pessoal? E eu quero dizer para vocês que o PDT representa a ideologia dele, é educação e trabalho. Eu acho que nós temos de valorizar muito a ideologia para estar dentro de um partido e seguir essas ideologias para não se transformar num... Desculpa aí. Então, a gente está realmente buscando essas ideologias e por causa disso que eu estou sendo candidato a prefeito de Guaramirim. Candidato, qual é a sua experiência política e também na área privada? Na realidade, eu sou comerciante e tenho 37 anos de comércio na área de supermercado, supermercado Super 3. Então, eu estou há 37 anos junto com a comunidade também, faço parte das entidades, a PAE, a SEAG, das igrejas, do futebol. Então, a gente participa junto com a sociedade. E como a gente tem o comércio, a gente sempre está envolvido com as necessidades do povo. E eu vejo que eu posso representar esse povo dentro da prefeitura. Muito bem, porque eu sei da necessidade deles e também quero dizer para vocês que eu sempre estive junto na política, porque eu tive tio, que foi prefeito de Guaramirim. Então, a gente viu a administração dele e a gente vai tentar seguir sempre essa ética, essa responsabilidade, principalmente a honestidade dentro da política. Candidato, poderia apresentar o seu vice-prefeito? O meu vice-prefeito é Sérgio Ferrari, ele é advogado, certo? E ele também, hoje, ele defende a bandeira do PT dentro de uma ideologia, certo? Para realmente fazer Guaramirim e a nossa cidade crescer. Bom, candidato, o que o senhor considera prioridade para o município de Guaramirim? O que o senhor considera mais importante atualmente para Guaramirim? Como eu defendo a ideologia? É educação, educação, educação. Porque a educação transforma o resto de tudo. Se eu tiver educação, eu sou um bom médico, se eu tiver educação, eu sou um bom radialista, se eu tiver educação, eu sou um bom pedreiro, se eu tiver educação, a educação é primordial, vai ser primordial dentro da nossa administração, certo? E a outra é trabalho, porque a dignidade do homem é o trabalho. Se ele tiver responsabilidade, ele assumir a responsabilidade, com certeza ele será um grande cidadão. E nós também temos que dar condições para essas pessoas trabalharem. Bom, candidato, agora nós vamos partir para as perguntas relacionadas a diversas áreas, áreas que são importantes para o município. Por exemplo, na área da saúde, o que o senhor pretende fazer caso for eleito? Realmente, na área da saúde, vou dizer para vocês que o Hospital Santo Antônio, lá eu nasci, lá era o hospital referência na nossa região, que nós atendíamos a Massaranduba, a Xereda, a Gurupá, certo? O pessoal vinha para Guaramirim, era referência. Hoje, infelizmente, o hospital não é mais referência, está realmente numa situação de OTI, vamos dizer. Então, o que a gente vai fazer? Vai começar a reestruturar, mas desde o começo, desde os trabalhadores, desde a parte técnica, desde a parte médica, nós vamos reestruturar o alicerce primeiro. E depois, a gente vai investir, certo? Nas outras áreas, como contratar médico, fazer pediatria, fazer outras obras que nós... Desculpa. Então, a gente vai realmente buscar isso dentro de Guaramirim, para realmente reestruturar esse hospital e para nós fazermos ser referência de novo dentro de Guaramirim. Candidato, o senhor já falou que a educação é a sua bandeira principal, ou uma das principais. Quais são os planos para a educação? O que o senhor pretende fazer caso eleito? Como eu falei que a educação é a prioridade, a educação forma tudo. Se você tiver uma boa creche, a mãe trabalha. A mãe trabalhando, ela vai ter renda. Vai ter renda, vai comprar no comércio. Comprando no comércio, ela vai gerar imposto. Gerando imposto, retorna para a educação de novo. Então, essa é a metodologia que eu tenho dentro de mim. Nós vamos também, ensino fundamental, certo? Integral, dentro da educação. Por que ensino integral? Hoje, a criança fica quatro horas na sala de aula. E as outras quatro horas, ela vai para casa. Vai com o pai, vai com o vovô, fica com a vizinha. E muitas vezes, como eu estou passando nas casas, fica a criança sozinha, quatro horas. Se ela tiver a escola integral, ela vai ficar quatro horas, o pai vai trabalhar tranquilo, vai trabalhar com o mais disposto, vai render mais. E, com certeza, a criança está também protegida dentro da sala de aula. E também quero dizer para vocês que também vão investir muito no ensino fundamental, no jovem aprendiz. Porque nós temos muitos jovens aí querendo trabalhar. Mas ele não tem uma formação. E eu sempre digo assim, pessoal, como eu sou empresário, acontece duas coisas, muitas vezes, dentro da nossa sociedade. Ou o jovem desiste do patrão, ou o patrão desiste do jovem. Você imagina um jovem, o patrão desiste dele. Como que vai a cabeça desse jovem para a casa? E daí nós queremos formar uma sociedade mais humana. Como? Certo? Porque você está colocando esse jovem, muitas vezes, no outro lado social da nossa vida, que eu não quero falar, porque eu acho que todo ser humano tem o direito de... Então, eu vejo assim que nós precisamos realmente fazer uma educação com mais qualidade e dar qualidade para todo mundo crescer junto. Bom, candidato, Guaramirim, a exemplo dos demais municípios aqui da microrregião, tem recebido uma demanda muito grande de moradores novos. Tem muita gente de fora vindo para cá, se instalando nos municípios da região. E Guaramirim não é diferente, a gente sabe que existe uma demanda também nesse sentido. Em relação à área social, digamos assim, do acolhimento dessas pessoas, do atendimento às pessoas de Guaramirim que necessitam da área social e habitação também. Quais são os seus planos, caso for eleito? Realmente, a gente vai trabalhar seriamente com a área social. Eu acho que quando vem pessoas de fora e pessoas de dentro de Guaramirim, certo? Ela tem de ter colocada no ambiente aonde que ela pode estudar, se profissionalizar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar essas pessoas, porque está vindo muitas pessoas de fora, que às vezes elas têm as necessidades que o governo tem de fazer, certo? É preparar essa pessoa para o trabalho, dando educação, dando curso, fazendo uma boa gestão junto com essas pessoas, para colocá-la dentro do trabalho. As pessoas mais desfavorecidas, certo? Elas precisam de um assistencialismo. Precisa de um médico, precisa de um psicólogo, precisa de uma pessoa para profissionalizar essas pessoas e a prefeitura tem de colocar essas condições. Muitas, com certeza, a gente vai conseguir tirar. Tem algumas que, infelizmente, a gente não vai conseguir. Mas a gente não pode generalizar todas essas pessoas. Eu acho que o ser humano tem de ser tratado com mais carinho, não generalizar toda uma classe, certo? Por causa de um motivo que uma só fez. Então, nós, eu vejo assim, dentro da nossa sociedade, hoje, as pessoas estão defendendo as causas e denegrindo a imagem das outras pessoas. Isso, na nossa administração, a gente não vai conceder mais. Candidato, falando agora sobre planejamento, urbanismo, obras, quais são os planos do senhor para o município de Guaramirim nesses três pontos? Planejamento, urbanismo e obras. Eu sempre digo que o partido PDT, ele vai trabalhar com duas frentes, certo? Execução, mas com essa execução, com a participação da população, da sociedade organizada, está junto. Porque ela que vai direcionar as necessidades e ela também que vai colocar, bem dizer, o projeto dentro da prefeitura. Então, se a sociedade estiver junto com o projeto, ela vai abraçar e, com certeza, esse projeto vai sair mais fácil. Agora, a partir da hora que um governo, ele pega e só executa a obra, com certeza, não vai dar desenvolvimento e não vai ser uma obra com qualidade. Porque, às vezes, a gente vê obras que a nossa região recebe, que eles fazem o asfalto só. onde que está a calçada, onde está a ciclovia, onde que estão as sinalizações. Daí, eles deixam para outro governo fazer, só para dizer que fez aquela obra. Então, nós vamos realmente buscar isso. Referente a... Planejamento, urbanismo e obras. O urbanismo, certo? Quem que vai também fazer? Muitas vezes, as pessoas dizem assim, nós temos de ter um profissional dentro da área. Com certeza, nós temos de ter esse profissional colhendo as informações que a população quer. Então, esse profissional, ele vai pegar essas informações e vai planejar com a sociedade. Então, é essa a nossa proposta. É realmente sempre trabalhar junto com a população e colocar a gente competente na frente. E também, eu quero dizer para vocês que a gente vai buscar sempre o profissional. Mas, nós temos profissionais já dentro da prefeitura. E esses profissionais vão ser colocados como primeiro escalão. Às vezes, você trabalha lá, é engenheiro. Trabalha na prefeitura. Você vai pegar esse engenheiro e vai colocar ele como secretário ou gestor da administração. Você, muitas vezes, não precisa buscar esse profissional. Você tem que dar chance para ele crescer dentro da empresa. Eu vejo que a política e a administração, às vezes, pega e contrata a pessoa, a pessoa não tem estimulação mais para trabalhar. E nós queremos realmente humanizar a prefeitura para dar o melhor atendimento às pessoas. Porque, se você trabalhar motivado, sabendo que amanhã você pode chegar lá e ser secretário, ser um gestor, você vai para trabalhar com vontade. Agora, se você sabe que você sempre vai ficar naquele papel ali, você não vai ser motivado, você não vai ter motivação para fazer nada. Então, é essa administração que a gente vai tentar colocar dentro da prefeitura. Eu sei que é difícil. Marcos, você tem uma ideologia que, dentro da política, isso não funciona. Mas eu vou dizer para vocês, nós temos que ter coragem de começar. Uma hora, nós vamos acertar a política. E a política, eu vejo que é para unir pessoas, para resolver problemas de pessoas. Não para colocar mais problemas para essas pessoas. Porque, muitas vezes, nós discutimos política, nós, cidadãos, resolvendo o problema do político. Não dá mais. Defendendo o político. Vamos defender a nossa saúde? Vamos defender a nossa segurança? Vamos defender? Eu vejo que aí começa a ter uma boa administração e o pessoal começa a se unir. Candidato, o município de Guarameguém tem uma área agrícola muito forte, bananicultura, risicultura, questão das palmácias, produção de peixes e tudo mais. Como manter as famílias na agricultura e como estimular e aumentar a prestação de serviços da prefeitura junto ao agricultor? Aí, eu vejo que nós temos de começar a investir na educação. Colocar o filho do agricultor para ele fazer um curso técnico, para ele ser um agrônomo. Vamos formar esse agricultor para ele se sentir capaz de fazer. Nós vamos dar toda a assistência técnica. Nós vamos colocar as pessoas para trabalhar, para fazer produção com mais tecnologia, com mais produtividade e as pessoas saírem daquela forma de pensar que o agricultor é só plantar e colher. O agricultor tem uma grande capacidade de transformar o seu trabalho em desenvolvimento tecnológico. Ele pode apresentar uma fruta com mais qualidade, um produto com mais qualidade para nós. Então, a gente vai estimular realmente isso. E outra coisa que a gente vai também tentar fazer, vai fazer, é colocar esse agricultor como a família do agricultor. Pegar e colocar eles dentro do turismo. Colocar o agricultor produzindo, aquilo que ele produzir, ele vai colocar no comércio. Com facilidades, vamos dizer assim, para chegar, o governo facilitar para chegar a esse produto para o comerciante. Então, estimular isso, dar a segurança que a lavoura dele vai chegar dentro do comércio com qualidade, com preço, para eles crescerem também. Então, a gente vai estimular muito esse tipo de atividade. Candidato, a próxima pergunta também tem um pouquinho de relação com a agricultura, com o desenvolvimento do município, que é a questão do cuidado com o meio ambiente. O que o senhor pensa sobre esse assunto? Qual o seu plano para fazer Guaramirim se desenvolver, crescer na área rural, na área urbana, na área industrial, com a preservação do meio ambiente? Isso hoje é primordial em todas as áreas, a gente tem de estar sintonizado com o meio ambiente, porque o meio ambiente é que dá vida. Se nós destruirmos o nosso meio ambiente, infelizmente, a gente tem de, com certeza, educar, colocar tecnologias, buscar aperfeiçoamento dentro desse setor para fazer todo esse conjunto trabalhar junto com o meio ambiente e junto com a população, junto com as empresas, junto com as pessoas, para realmente nós fazer uma agricultura, fazer um comércio cada vez mais próspero e cada vez mais buscando hoje turismo, certo? Se nós manter e fazer já o que tem dentro de Guaramirim, aperfeiçoar eles, não deixar eles abandonados, dando assistências, vendo os problemas deles tentarem resolver, com certeza a gente vai buscar muito lá na frente, a gente vai colher bom fruto. Então, às vezes, a gente tem de buscar, é realmente estimular esse agricultor, estimular a indústria, estimular esse comércio a realmente trabalhar todo mundo unidos e cada um fazendo a sua parte. Bom, candidato, estamos aí chegando a 18 minutos de entrevista e agora nós vamos falar sobre saneamento básico. Quais são os planos do senhor, caso eleito, na questão de aumento do abastecimento de água em Guaramirim, a questão do lixo também, na coleta de lixo na área rural, na área urbana da cidade, a expansão da rede de tratamento de esgoto no município. O que o senhor pretende fazer, caso for eleito? Isso realmente a gente tem de buscar, é quase que nem um hospital, começar tudo de novo dentro do saneamento básico em todas as áreas. Hoje, Guaramirim distribui uma água de má qualidade e, realmente, às vezes, a gente tem de colocar empresas, eu sempre digo assim, valorizar o nosso trabalhador que está trabalhando ali e colocar gente técnica ali dentro, certo? Para realmente melhorar essas nossas águas. Investir maciçamente aonde que precisa, certo? No quê? Nas tecnologias que nós temos. Então, se nós pegarmos e colocar isso em prática, a gente já vai melhorar bastante a qualidade das obras. No saneamento básico, realmente, a gente tem de buscar recursos, a gente tem de começar o projeto, mas a gente tem de começar também. Às vezes, a gente coloca o projeto lá que vai precisar milhões, mas, para começar uma obra, muitas vezes, você tem de dar o início, certo? Com o pouco que tem e, depois, ir buscando recursos, né? Então, nós temos de buscar esse recurso aonde? Aonde que a gente precisa? É, no governo estadual, no governo federal, nas ONGs, certo? Buscar esses recursos aonde que, realmente, nós poderemos avançar com isso, né? Na questão do lixo, nós realmente temos de... Pode, rapidinho, terminando essa questão do lixo, daí o senhor pode fazer as considerações finais. Sim. A questão do lixo é outra coisa que a gente tem de colocar. É muita tecnologia lá dentro, colocar a gente responsável lá dentro para, realmente, buscar as qualidades. Não adianta a gente querer dizer que, ah, nós temos de melhorar o caminhão do lixo. Muitas vezes, nós temos de melhorar a nossa qualidade dos profissionais. Nós temos de estimular esse profissional a buscar essa qualidade junto. Então, nós vamos, realmente, buscar, junto com empresas, certo? Às vezes, a gente não vai terceirizar, não vai colocar... Com o mesmo pessoal que nós temos ali, a gente vai aproveitar e, realmente, vai fazer uma administração com determinação para fazer Guaramelec crescer. Muito bem. Candidato, 30 segundos aí para as suas considerações finais, né? Em função que nós já passamos um pouquinho do tempo estimulado. Pessoal, Marcos III entrou na política para tentar mudar o sistema da política. Quero dizer para vocês, se vocês querem ter saúde, educação, segurança, com certeza, vote Marcos III e Sérgio Ferrari. Muito bem. Agradecemos ao candidato do PDT de Guaramirim, coligação PDT e PT, Marcos III. Obrigado pela sua entrevista. Agradecemos também ao Luiz Delay e à Janice Demetrio. E esse foi mais um entrevistado no nosso ciclo de entrevistas aqui da Central das Eleições 2024. Obrigado. 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 Obrigado.